Quero encaminhar favorável, é claro, para que mulheres que foram vítimas de violência possam colocar seus filhos e suas filhas em escolas perto de sua residência. É o mínimo que temos que fazer para as mulheres. E nesse sentido, eu congratulo com a bancada feminina, a bancada feminista, que tem nesta casa colocado uma pauta muito importante. E este tema é importante também, deputados e deputadas. No momento em que o governo ataca as mulheres com uma reforma da Previdência que além de impopular, que além de injusta, é também uma pauta machista. Eu venho da educação. Uma professora se aposenta hoje com 25 anos de idade. O que o Bolsonaro quer fazer é elevar o tempo dessa professora para 30 anos e que ela tenha 60 anos de idade, portanto não aposente mais com 25 anos. Para se aposentar proporcionalmente. A professora para se aposentar integralmente teria que chegar a 40 anos de contribuição e nós teríamos professoras trabalhando com 70 anos da idade em escola pública de primeira a quarta série, de ensino fundamental, em educação básica. Portanto, só pensa em fazer isso quem não conhece a escola pública no Brasil e nos estados. Esta não é a realidade. Sinceramente, um deputado ou uma deputada que votar numa proposta dessa do Bolsonaro ou não teve professora, ou não conhece escola, ou realmente não tem coração. Porque é trágico pensar numa maldade dessa para uma categoria que todos dizem respeitar. Agora nós saberemos mesmo se deputados e deputadas vão respeitar as professoras, vão respeitar as trabalhadoras de educação, ou vão se subordinar a essa atrocidade do Bolsonaro que vai nos Estados Unidos e diz que a intenção dele é desconstruir o Brasil. Quantas escolas públicas Bolsonaro inaugurou? Nenhuma. Quantas mulheres ele respeitou? Nenhuma. Portanto, o vizinho do assassino da Marielle só faz o Brasil passar vergonha no exterior. Eu espero que ele não tenha também o despaltério de combinar com o Trump e declarar guerra a países vizinhos apenas para tentar aumentar a sua popularidade em queda. Portanto, vivam as mulheres que vão ser o baluarte da defesa contra Bolsonaro e contra as suas atrocidades. Vivas as mulheres.